Fala galera! Eu tô passando aqui pra dizer a você, o que você está fazendo que não adquiriu ainda o teu kit? Arena Jovem! Corre, porque vai ser dias impactantes e falta somente sete dias! Das atrações que vai ter na conferência. Arena Jovem, papai! Quem vai estar lá? Fernandinho! Galiléu! Jesus! Jesus! É, papai! Quem mais, quem mais? Vai ter Tales Roberto! Quem é você? Como você se veste, vai dar pra ver. A gente se acontece, se acontecer. Você não vai falar que eu não te avisei. Vai ter os baladores. Jesus! Jesus! As trevas espremecem! Jesus sempre acredita que você tem algo pra dar pra multidão. Olha pra... E que mais, e que mais? De Brasil! Também vai ter morada! Eu me despedi dos meus pais. Aí, papai! Os bispos vão estar lá. E vai ser emoção. Vai ser tremendo. A abertura da conferência Arena Jovem. Também tem que falar dos filmes. Ei! Nós quem cuidamos de você... Quando o seu pai te abarra... O invencível papaiá! Só um milagre é capaz de mudar essa história. Também vai vir para as criancinhas. Para os baixinhos. Que é o Arena Kids. Imagine só. Essas crianças vão sair de lá pipocando no espírito. Mas pensam demais pra elas, viu? Vai ter também o Arena Outbox. Ei! Se você quer adquirir essas camisetas. Juntamente com um monte de coisas do Arena Jovem. Da conferência. Você acessa no site do Arena. Dos horários da conferência Arena Jovem. Você tem que ficar ligadinho, papai. É para não perder as melhores programações. Começa sábado a partir das 14 horas. E vai até as 22. Mais de segunda e terça-feira. Começa às 11. E vai também até as 22. Finalizando com um show impertível. Do que Brasil? Prepare-se. Prepare-se. E vai ser aonde? No Arena Outbox. Dia 1. Dia 3. Dia 2. Dia 3. Pastor� Raim. Dia 2. Dia 3. Outro. Dia 4. Aquino vai tremer. O Espírito vai... Ai meu Deus. Vai ser peço demais. Não há. Nó. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Tudo estou ganhando. estão ganhando. Eu tenho isso. Tudo estou ganhando. сп踤. Obrigado.